Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! E não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos finalizar aqui a Caçada Sim, temporada 72, com o episódio 9. E nesse vídeo também eu irei mostrar os prêmios para vocês, tá? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal, já ativa o sininho na opção todos, porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo, tá? Vamos fazer aquele trato e deixar pelo menos um likezinho aqui no vídeo, deixar pelo menos um comentário para nos ajudar e fortalecer? Posso contar com vocês? Espero que sim! Vamos começar aqui o episódio 9, por essa tarefinha aqui, tá? Maestria da implicância Faça o seu sincero mestre da implicância com o grande implicante, o capitão sabe tudo No parque Aprender níveis elevados de maestria é mais rápido Abre o rastreador, clica no capitão sabe tudo que está lá no parque Aqui está ele Vocês vão clicar nele Vai aparecer três opções Eu sempre escolho a de menor tempo, mas aí vai ficar o critério de cada um Regras detalhadas já caçadas sim Faça seu sim ler o livro de regras já caçadas sim em uma estante Vamos voltar lá na casa de um sim Deixa eu beber uma água aqui, minha garganta já está ficando seca Clica aqui, meus amores, na estante e regras já caçadas sim Segredos revelados Organize 28 sims para descobrir segredos da equipe de outro sim usando o computador 28 segredos de equipe encontrados Só que esse progresso vocês irão ter que fazer 28 vezes Clica no computador, desvendar segredo Clica no computador, desvendar segredo e assim sucessivamente por 28 vezes Irei pular Recarregar com fresco Quem consegue recarregar as energias mais rápido com uma batida refrescante? Faça o seu sim beber água mineral em uma geladeira Clica na geladeira Clica na opção beber água mineral Sim da organização Será que seu sim consegue trazer a ordem com aquela faxina mental? Faça o seu sim Anotar maneiras de se organizar em uma cadeira de jantar com mesa Clica aqui na cadeira de jantar com mesa Organizar ideias Não, não é organizar ideias É, organizar ideias Mas foi quase, hein? Organizar ideias Eu ia fazer outra tarefinha É só daqui, sem querer Pegue as moedas perdidas Faça até 15 sims procurarem 60 moedas nos objetos da casa Conclua rapidamente para obter moedas adicionais 60 moedas encontradas Isso pode ser feito em cadeira de jantar com mesa Essa tarefinha também pode ser feita no fogão Na geladeira Na pia da cozinha Pode ser feita no sofá Em um computador Na estante É... Na ducha do banheiro Na banheira também No vaso sanitário Na pia do banheiro Na cama E assim sucessivamente Vá à boate Vai com o carrão Apresentador da caçada sim Abra o rastreador Clica no carrão Que está lá na boate Clica no balão E apresentar-se para a caçada sim E foi Caçada sim Temporada 72 Vamos lá Você venceu A caçada sim Temporada 72 Com estilo vintage E apreciação Pelo antigo Seu sim superou seu rival E chegou antes ao ponto de controle Final Para ganhar o prêmio máximo O pacote cozinha de cabana Encontre os itens na loja para casa E os trajes Em qualquer roupa Do seu sim No caso é sim adulta mulher Né? Ok Vamos comprar aqui O que está faltando Ok Agora eu vou na casa de um sim Que eu irei mostrar para vocês os prêmios Ai Foi mal gente Espirrei Ai Deixa eu tirar esses daqui Aqui Novos itens Temos a secadora Rosinha bem bonita, né? Aí é dois tipos de secadora Uma é rosa E a outra é rosa também A diferença é que uma tem um detalhe E a outra não Aí tem a secadora verde Que no caso são duas Só que a que muda é o detalhe Que tem uma coisa marrom E a outra também não tem Aí tem a pia Uma é nogueira e a outra é cavalo Temos também o armário Um é nogueiro e outro é cavalo Temos a cadeira de jantar E a verde Temos a mesa de jantar Temos a nogueira e cavalo Temos o sexto Nogueira e cavalo Temos a tábua de passar roupa É cinza e preta Temos o urso e rosa e verde Temos o banquinho decorativo É de nogueira e cavalo Temos os aventais do chalé Nogueira e cavalo Temos o piso marrom e creme Esse é o marrom Esse aqui é o creme Temos o fogão Tem o rosa e o preto Temos a tábua de cortar Nogueira e cavalo Aí temos as bancadas de canto Temos as prateleiras Temos as bancadas de canto Sempre na cor Nogueira e cavalo Deu certo E é isso E o que a gente vai ter também Que eu vou mostrar pra vocês agora Olha a chuvinha boa Temos os trajes Quatro trajes Quatro calçados Esse Gostei Esse Bem senhora Esse E esse O que teremos também Quatro calçados Lembrando que a roupa É só para assim Adulta mulher Não teve roupa pra homem Tá? Nem pra assim Adulto homem Nem pra nada Tá? Calçados Temos esse 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 E esse Tá? E agora eu vou dar um zoom Nos móveis Pra vocês verem com mais Clareza Deixa eu botar esses bebês Todos Para invernar Tchau 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 Pronto Temos a tábua de passar Que tem como passar roupa e fazer limpeza Vapor caseira A cesta Só tem como admirar Infelizmente Tá A bancada de flores Tem como fazer nada Os aventais Só tem como admirar também Aqui são as prateleiras Ok A tábua Tem como preparar um prato Como profissional Ah, entendi Só funciona na bancada de cozinha Então ela funciona aqui Aí o sim vai cortar Essa ação a gente já tem Essa animação Tem umas outras bancadas aí Que o sim faz a mesma coisa O lustre Bonita Bonito, né? Combinou Cadeira de jantar Que temos aqui A outra prateleira A pia As lavadoras E o fogão A diferença das lavadoras É esse detalhezinho aqui A outra verde dessa Não tem esse detalhe aqui Que eu tô passando a teclinha do mouse Tá? Tem como carregar a lavadora E tem como descarregar a lavadora Do mesmo jeito Cozinha A mesma coisa A sacuinária Agulhosemas Fazer xícara de café E é isso Esses são os prêmios Da caçada sim Tá? Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Do vídeo Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Dos prêmios Dessa caçada Tá? E é isso Meus amorinhos Dá pra Esses móveis Novos aqui Dá pra gente brincar Bastante com eles Né? E é isso Tá? Esse vídeo Meus amores Vai ficando por aqui Curta Comente Se inscreva no canal E ativa a opção De sininho Qualquer dúvida Deixa nos comentários Se eu souber Responder Responderei Se você souber Tirar a dúvida Do coleguinha Também responda Vamos sempre Nos ajudar E é isso Meus amorinhos Eu vejo vocês Lá no próximo vídeo Tá bom? Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau